XPCM11 subindo 42% só em setembro. Mas o que que aconteceu com esse fundo imobiliário? Será que é uma oportunidade? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo que você precisa saber sobre esse fundo e muito mais. Roda a vinheta aí, produção! Fala, galera! Marcos Gonçalves aqui de volta ao canal, hoje para falar sobre o XP Macaé, também conhecida para os íntimos XPCM11, que é um fundo imobiliário bastante emblemático no mercado e tem subido bastante nas últimas semanas. Então a gente vai entender tudo o que está acontecendo com o fundo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu deixei um link aqui embaixo na descrição para você conferir o meu e-book totalmente gratuito, com todas as informações relevantes que você precisa saber para investir em fundos imobiliários e inclusive para você saber diferenciar as pegadinhas que a gente encontra em FIIs ao longo do nosso investimento. Então vale muito a pena conferir. Mais uma vez, totalmente gratuito. Está aqui na descrição. Bom, então bora lá! Antes de tudo, acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre o histórico do fundo para colocar todo mundo aqui na mesma página e entender ali a evolução dos acontecimentos e o palpite que eu tenho ali para alta recente. Então, começando aqui com os pontos iniciais sobre o XP Corporate Macaé, XPCM11. O fundo foi constituído lá nos anos de 2013, então é um fundo bastante antigo no mercado. Ele é gerido ali pela XP Asset e administrado pela Rio Bravo. Hoje ele tem ali um patrimônio líquido em torno de 126 milhões de reais. É um fundo ali de gestão passiva, então não tem essa possibilidade de crescimento do patrimônio, do portfólio de imóveis a partir de novas emissões de cotas e tudo mais. E ele é voltado ali para o segmento de escritórios. Os custos do fundo equivalem ali a 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido e ele possui mais de 28 mil cotistas, mesmo sendo um fundo que tem uma liquidez relativamente baixa no mercado, ele tem uma base de cotistas bastante pulverizada. Bom, então vamos às principais características aí do fundo. Então, o fundo tem como finalidade ali a exploração comercial de um imóvel específico, que é o The Corporate, localizado lá em Macaé. Então, é esse carinha aqui da foto. O portfólio, portanto, é um monoativo, então um único imóvel. Esse imóvel foi construído ali especificamente para a ocupação da Petrobras. Então, quando a empresa ainda era locatária do fundo, a gente tinha que o fundo, além de ser monoativo, também era mono inquilino. O padrão construtivo desse imóvel é intermediário, então tem boas especificações técnicas, apesar de não ser, assim, as tops de linha que a gente vê hoje em edifícios AAA. E a localização dele é pouco óbvia, então, mais uma vez, localizado lá na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, uma região ali que não é tão grande, muito conhecida pela indústria de óleo e gás, mas não tem uma dinâmica comercial tão relevante assim para largas corporativas. E dado tudo isso, o fato de ser monoativo, durante muito tempo mono inquilino, um imóvel com perfil mono inquilino, localizado em uma região pouco óbvia, sempre levou ali a gente a crer que os riscos de vacância e revisional do fundo eram e são ainda bastante elevados. Então, comentando aqui um pouquinho sobre o histórico dele, a gente tem que, lá na época, em 2013, foi firmado um contrato de locação com a Petrobras que previa algumas condições. O primeiro delas é que o vencimento do contrato previsto era em agosto de 2023. E o que muita gente não sabe é que aquele contrato, na verdade, eram três contratos, então, 73% das receitas imobiliárias eram referentes à parcela típica do contrato, enquanto o restante, 27%, eram referentes a dois contratos atípicos. E por que desses contratos atípicos, Marques? Basicamente porque o fundo teve que realizar algumas alterações, algumas adaptações no imóvel para deixá-lo ali com as configurações que a Petrobras, na época, exigia ali. Então, acabou fazendo ali os dois contratos atípicos para se proteger, dado o investimento adicional que foi feito ali no imóvel. Então, basicamente, essas as configurações que a gente tinha lá atrás, desde o início do fundo. E aí, eu já trouxe aqui o gráfico da evolução dos rendimentos do fundo, extraída ali da ferramenta do Clube FII, que é uma ferramenta super conhecida no universo de fundos imobiliários. E aqui já fica claro que, passado três anos da assinatura do contrato, então, ali no meio de 2016, já houve a primeira revisional do aluguel. E aquele risco que eu comentei de revisional já foi materializado já nessa época. Lembrando que essa revisional era só referente ali à parcela típica dos contratos, ou seja, os 73% das receitas. Mas o fato é que, dada essa revisional, naquela época já houve ali uma redução dos rendimentos em 15% do fundo. O mercado colocou isso na conta na época. Então, aquela história do monoativo, mono inquilino, os riscos ficam mais acentuados. E, enfim, a gente viu ali desvalorizações importantes do fundo naquela época. Mas, passado um bom período ali, então, mais três anos, a gente tem que ir lá no dia 8 de julho de 2019, houve ali um fato relevante que, de fato, impactou muito o preço da cota do XPCM. Então, esse fato relevante, basicamente, falava sobre o anúncio ali da Petrobras, da intenção da empresa em desocupar o imóvel a partir ali de 30 de 12 de 2020. Então, final de 2020, a empresa já avisando o mercado e o fundo com antecedência ali que pretendia devolver todos os espaços que ocupava ali no edifício. E a motivação era que, enfim, você deve lembrar, a empresa estava passando por uma importante reestruturação na época. Então, a finalidade era realmente a redução de custos. E também ali, algumas mudanças na estrutura operacional da empresa, que acabou perdendo um pouco de sentido a alocação daquele espaço. E aí, a gente viu a definição de uma multa recisória bastante robusta em favor do fundo, muito por conta da parcela típica do contrato, mas também de cláusulas que protegiam bastante o fundo de uma eventual saída antecipada do inquilino. Essa multa, só para você entender, ali gerava em torno de 37, um pouco mais de 37 milhões, da multa recisória, mais 2,7 milhões de indenização para reformas do imóvel. Afinal, o imóvel estava muito desenhado para a finalidade, atividade da Petrobras. E aí, precisaria passar por algumas readequações ali para poder entrar no mercado novamente. E aí, dentro desses valores, também ficou estabelecido ali que um pouco mais de 10 milhões desse montante seriam usados para fazer frente à quitação antecipada de CRIs que foram emitidos justamente para fazer frente às reformas do imóvel. Então, foi um pagamento de pré-pagamento para os credores dos CRIs. Então, esse valor um pouco acima de 10 milhões não foi para o bolso dos cotistas, mas o restante sim, quase 30 milhões foram pagos, estão sendo pagos ao fundo ao longo de vários semestres. Ficou definida ali a divisão do pagamento desse montante em seis parcelas semestrais, iniciando ali já no início de 2021, encerrando em julho de 2023, sendo que essas parcelas semestrais equivalem a um pouco menos de 5 milhões, totalizando ali os 29,7 milhões. Então, o fundo ainda tem valores para receber dessa multa de indenização, mas já recebeu um montante significativo. Daí a gente tem que, ali, justamente no início de 2021, houve uma distribuição extraordinária de 1,32 reais por cota, justamente por conta, lembra aqui da multa de indenização, enfim, do primeiro pagamento ali referente à saída da Petrobras do imóvel. Mas de lá para cá, como a gente pode ver aqui pelo gráfico também do Clube FII, os rendimentos do fundo despencaram os rendimentos mensais, justamente porque o imóvel passou a ficar 100% vago e aquela história, o imóvel 100% vago, ele reduz a receita imobiliária do fundo, então, na verdade, ele zera a receita imobiliária do fundo e ele aumenta as despesas do fundo por conta do custo de vacância. Afinal, o IPTU e o condomínio e tudo mais, a manutenção do imóvel fica a cargo ali do fundo, já que não tem um locatário e tudo isso impacta em redução dos rendimentos. Ele conseguiu manter alguma distribuição de lá para cá, mas pouco expressiva e 100% em razão do recebimento das multas. Mas o que mudou, então, Marques, nas últimas semanas? A gente não está vendo notícia boa sobre o fundo. O que poderia ter ocasionado essa alta tão expressiva num curto intervalo de tempo? Então, aqui eu trouxe para você um fato relevante do dia 9 de setembro, então, há pouco tempo atrás, há poucas semanas, que foi basicamente um anúncio de locação de seis conjuntos do imóvel ali, então, pouco mais de 3 mil metros quadrados de área boma, ali que o fundo anunciou, então, uma ótima notícia, dado que o imóvel estava há muito tempo totalmente vago. E aí, quais que são as características desse acordo? Basicamente, o prazo de vencimento de cinco anos, então, previsão ali para encerramento desse contrato, ali só em 2027, isso fez com que, essa alocação de 3 mil metros quadrados de área boma, fez com que a vacância física do portfólio reduzisse de 100% para 85%, então, veja, é uma notícia boa, mas também não endereçou todos os desafios do fundo, então, alocou só uma pequena parcela ali, realmente, do imóvel, ainda tem desafios associados ao empreendimento, e aí, a gente teve também uma redução das despesas do fundo ali, em torno de 0,02, 2 centavos por cota, e aí, a notícia que pode ter confundido um pouco o mercado, é que, no fato relevante, a administradora comenta ali que esse contrato de locação vai proporcionar uma receita de 23 centavos por cota, muitos investidores acabaram interpretando que seria 23 centavos por mês, mas não é verdade, está bastante claro naquele fato relevante de que esse 23 centavos é realmente sobre o total dos recebíveis ao longo dos próximos dois anos, então, ele conseguiu, sim, direcionar, equacionar ali esse 15% da área BOMA, porém, com certeza, o contrato tem desconto, tem carência, um contrato que fica muito claro que é um preço por metro quadrado bastante baixo, tudo decorrente dos desafios ali da região, do entorno do fundo, por conta da dinâmica imobiliária ali da região de Macaé. Então, sim, é uma notícia positiva, mas veja que o impacto é muito mais limitado do que muita gente pode ter acreditado ali. E aí fica a dúvida, e aí, Martins, é oportunidade ou não? No meu entendimento, não. A gente aqui no Nordfis prefere ficar de fora ali do fundo, porque a gente entende que tem grandes desafios pela frente, apesar dessa boa notícia, uma notícia positiva em termos parciais recente. Então, primeiro de tudo, que o custo de vacância do imóvel ainda continua superior ali à receita imobiliária. Então, lembra ali que, como ele locou só uma pequena fração do edifício, o custo que ele tem ali de IPTU, condomínio e tudo mais ali do restante do imóvel ainda é superior ao que ele ganharia dessa receita imobiliária, sobretudo dadas as condições ali estabelecidas. Então, uma carência elevada, desconto, preço do metro quadrado muito baixo e tudo mais. Então, o break-even, o fundo precisaria alugar ali quase metade do edifício para ele começar a ficar no zero a zero. Então, equacionar ali o custo de vacância com a receita imobiliária só para você entender o tamanho do desafio ali que existe ainda para o fundo. O outro desafio que eu acho que é super importante aqui destacar nessa questão do encerramento das parcelas semestrais referentes à rescisão da Petrobras. Então, lembra ali que no fluxo de pagamento, o pagamento é semestral e vai se encerrar ali em julho de 2023, que já não está mais longe. Então, se o fundo não conseguir endereçar mais a vacância ali até aquele período, vai ter problema, vai ter redução de rendimentos. E o mais importante de tudo é essa questão que eu venho falando ao longo do vídeo aqui. Então, a dinâmica comercial ali da região de Macaé segue desafiadora. A gente tem acompanhado noticiário e perspectivas. Tem melhorado em relação a anos anteriores, mas ainda assim, muito difícil. Trouxe até uma imagem aqui do edifício. É uma imagem mais panorâmica. Está aqui na apresentaçãozinha para você ter uma ideia de como é um edifício isolado na região. Então, realmente assim, não tem demanda comercial na cidade de Macaé ali. Ou, na verdade, até tem, mas ela é muito pequena. É totalmente diferente de grandes centros, como, por exemplo, região aqui de São Paulo, Faria Lima, Paulista e por ali vai. Então, apesar dessa alta expressiva que a gente viu, no meu entendimento, é um pouco otimista demais. Ainda tem grandes desafios ali. E eu me propus aqui exatamente trazer o histórico do fundo, trazer toda a perspectiva que a gente tem e a leitura do fato novo que foi gatilho para essa alta para você entender que, realmente, assim, o mercado parece um pouco otimista demais. E aquela história, o XPCM é um fundo muito emblemático na indústria de fundos imobiliários. Ele é um case de estudo, muito por conta da pegadinha que ele acabou proporcionando, infelizmente, para aqueles investidores que olhavam, basicamente, só o múltiplo PVP e, principalmente, o dividend yield. Então, lembra lá aquela distribuição extraordinária de 1,32 que ele anunciou há tempos atrás? Então, por um evento totalmente não recorrente, que, inclusive, um fator pontual decorrente de uma má notícia para o fundo que é a devolução dos imóveis. E muito investidor que olhava só o yield ali, caçadores de yield, que a gente chama, acabou sendo pego de surpresa. E uma surpresa negativa no caso. E, por fim, aqui eu trouxe um gráfico ali que mostra a evolução do valor da cota de mercado do fundo e também o do valor patrimonial para mostrar para você que a gente tem que tomar cuidado não só com o yield, então, analisá-lo de maneira muito crítica, mas também para o caso do PVP, o múltiplo PVP. Muitos investidores acabaram entrando no fundo, ali no meio do caminho, por entender que o fundo era uma grande oportunidade para estar negociando um múltiplo PVP muito baixo. Mas aqui fica muito claro no gráfico que o fundo passou por várias revisões negativas do valor patrimonial por conta dos desafios ali do imóvel que ele tem no portfólio. Então, baixa visibilidade ali de locação, extração de renda desse espaço. Então, a gente consegue perceber essa revisão negativa aqui em 2014, depois a gente viu em 2016, depois uma revisão mais expressiva ainda ali no final de 2019, houve até uma correção, mas a tendência aqui do valor patrimonial da cota é de fato de queda e aí fica aquela dúvida, será que o fundo está negociando um PVP baixo porque o mercado já está antecipando perspectivas desafiadoras ali para o fundo? Nesse caso, eu entendo que sim. Então, muito cuidado, nem sempre fundos imobiliários com yield muito elevado são oportunidades e tampouco aqueles com PVP muito baixo. A gente tem que analisar criticamente o que esses indicadores estão nos trazendo e qual que é a projeção, a perspectiva que a gente tem para eles ali em diante. Não faz sentido perpetuar a condição atual para frente porque as perspectivas mudam ao longo do caminho. Então, esse é o recado que eu queria trazer para você hoje. Apesar da alta expressiva que a gente viu entendo que assim não é uma oportunidade de investimento para o XPCM. A gente tem fundos de tijolo e aí especificamente de largas corporativas negociando com descontos relevantes e com perspectivas com visibilidade muito melhores ali do que o fundo que mais uma vez tem grandes desafios pela frente. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo e me conta aqui embaixo se você conhece alguém ou se você tem ou já teve o XPCM e se você estava ciente de todos esses riscos associados ao fundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.